Senhor presidente, o governo ilegítimo do presidente Temer continua com o desmonte do Estado brasileiro. Depois de avançar sobre os direitos dos trabalhadores na reforma trabalhista, na reforma da previdência, das privatizações criminosas, agora foi anunciado um corte criminoso no sistema único de assistência social, que é fundamental para a preservação de uma rede de proteção social. O governo reduziu em 98% o orçamento dos SUAS, de R$ 3 bilhões para R$ 62 milhões. Isso significa, em Pernambuco, o corte e o fechamento de 326 CRAs, 425 espaços de convivência, 158 CRAs, centros de especialização da população de rua. Por isso que o Congemas e o Fonseas, que é o Fórum de Secretários de Assistência Social, está mobilizando e pressionando para que esta casa recomponha o orçamento do Sistema Único de Seguridade Social. E aqui nós manifestamos o nosso repúdio e a mobilização no sentido de preservar o orçamento dos... Muito obrigado.